Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida a nobre deputada Índia Armelal para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, presidente. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 41ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 16 horas e 54 minutos. Lida e aprovada a ata, passe ao expediente inicial. Primeiro, a oradora escrita é a nobre deputada Índia Armelal que dispõe de cinco minutos. Presidente, toda hora você está me tirando dois minutos. Daqui a pouco eu não vou ter tempo nenhum. Boa tarde a todos os presentes. Passando aqui, só para frisar uma coisa e explicar para quem mexe com criança. Criança trans não existe. Vocês estão simplesmente inventando e criando crianças trans sem ligar para o que vai acontecer na vida adulta. Muitas entendem depressões de suicídio. Uma criança, ela não sabe distinguir o que é preto, o que é marrom, o que é chocolate, o que é docinho. E vocês querem falar que ela sabe que ela é trans. Mães safadas, ordinárias, que estão querendo lacrar em cima de seus filhos. Aqui, já protocolamos leis para tentar proteger nossas crianças. Eu sou defensora. Custe o que custar. Pode mandar mensagem de ameaça. Pode tentar tirar meu perfil do ar. Eu não vou me calar. Mas vocês estão tão desesperados que a única chance de vocês é com crianças e adolescentes. Porque os adultos já entenderam. Vocês usam as pessoas para massa de manobra. Socialismo para vocês. Capitalismo para nós. Vocês estão tentando fazer uma lavagem cerebral nas pessoas. E quem está sofrendo agora, nesse momento, são as crianças. Mãe, posso fazer uma tatuagem? Não, porque você é menor. Mãe, posso ir na festa? Não, porque você é menor. Posso beber? Não, 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 não. Mas trocar de sexo pode? Que discernimento que uma criança tem? Na moral, deixa ela ser criança. Tirar a meleca do nariz, correr, tirar o tampão do dedo. As crianças hoje não sabem a dor. Tirar o tampão do dedo. E a mãe vem com o metiolate. Tu preferiria ter o teu dedo caído do teu pé do que passar o metiolate. Então, a esquerda, na boa, vamos de igual para igual, de adulto para adulto. Deixem as crianças em paz. Criança trans não existe. Vocês estão querendo criar. Mas uma coisa eu falo. A população cada vez mais está acordando. E vocês vão ter cada vez mais problemas. E as crianças, eu só posso rezar por vocês e tentar proteger vocês, porque o futuro que vocês aguardam com mães loucas, safadas, que querem lucrar em cima de vocês, é triste. Então, vamos se unir e cada vez mais defender o futuro da nossa nação. Porque agora, nesse momento, elas realmente são a nossa esperança. Obrigada, presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia.